Mais uma vez Coração esquece tudo que você fez Encontro com esse amor estando sem pensar em mim Pra reforçar, já saber de mim Mas é paixão E essas coisas de paixão vão ter explicação É simplesmente se entregar e deixar acontecer E sempre acaba o meu velho, o meu velho Nesses encontros eu me insisto em te encontrar Como se eu partiste já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Eu amo, eu amo Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegado sempre como um louco pra viver Eu amo você Eu amo, eu amo Amo você Eu amo, eu amo Amo você Que me leve pela vida o coração Como um verso pra canção E volto pra você E volto pelo amor Não importa se é um sonho pela vez Cada volta eu recorrejo Mas é paixão E essas coisas de paixão Não tem explicação É simplesmente se entregar e deixar acontecer E sempre acaba o meu velho Com você E esses encontros eu me insisto em te encontrar